Nesse exercício, filósofos não gostam de psicólogos. Então, vem aqui, universal x, f de x que são filósofos, então, universal y, psicólogos, então, não gostam, filósofos, psicólogos, um filósofo deu um livro para Alice, e de x, existencial x, um filósofo, f de x, e existencial y, que eu vou estar referenciando a Alice, e de x, que é do filósofo, y, que é o livro, e a, que é Alice. Próximo, um filósofo deu um livro para Alice, do qual ela não gosta, então, existencial filósofo, e existencial y, para referenciar o livro, e x, que é o filósofo, y, que é o livro, a, que é Alice, e Alice não gostou, não gostou Alice do livro. Alice e Beatriz deram um livro para Cláudia, é um existencial, porque é um livro, né, um livro, L de x, e foi dado por Alice, deu o livro para Cláudia, e foi dado por Beatriz, um livro para Cláudia, um filósofo e um psicólogo deram um livro para Beatriz, um filósofo e um psicólogo e um filósofo e um psicólogo, então fica livro e filósofo que é o Y e o psicólogo. que é o Z, e deram do filósofo um livro para a Beatriz, e deram do psicólogo um livro para a Beatriz. Próximo, nem os filósofos nem o psicólogo gostam de si mesmo, então fica, como é nem os filósofos nem o psicólogo, então é universal, todos, f de x são os filósofos, então não gostam de si mesmo. E, universal, Y, representando os psicólogos, então não gostam de si mesmo.